E o DPVAT? O seguro DPVAT pode ser que retorne com um novo modelo neste governo. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Eu sou o Léo e esse aqui é o Pé-de-Pano, que não é nem gado nem jumento, é um cavalo. E juntos vamos dar a nossa opinião isenta e imparcial sobre tudo que acontece no mundo da atualidade. E recentemente saiu uma reportagem na Record News que explica aí o que vai ser isso. Não, play! Sim, Pé-de-Pano. Vamos ver aí. De volta com o Hora News, você vai ver que o DPVAT será reformulado pelo governo federal. O Executivo já está trabalhando na elaboração de um novo modelo para o seguro e pretende anunciar as novidades até o fim de 2023. O DPVAT não é cobrado desde 2021, quando foi criado um fundo no valor de 4,3 bilhões de reais, o qual substituiu o consórcio e isentou os motoristas da cobrança anual. O modelo indeniza vítimas de acidentes de trânsito, motoristas, passageiros ou pedestres e brasileiros ou estrangeiros sem apuração de culpa. De acordo com as mudanças do governo, o DPVAT pode voltar a ser cobrado dos condutores a partir de 2024. Na época do Bolsonaro era bem melhor. Essa é a sua opinião, Pé-de-Pano. Eu também acho. Eu também acho. Mas e você que assiste esse vídeo? Você é a favor ou contra dessa reformulação do DPVAT? Deixe sua opinião nos comentários, quero saber. Também é muito importante você se inscrever aqui no canal para mais vídeos como esse aqui. Curta, comente, compartilhe. E até a próxima.